Júlio Flores é candidato ao governo gaúcho pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU. É natural de São Borja e formado em Ciências e Matemática pela Pontifícia Universidade Católica. Hoje está cursando Física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Iniciou a carreira política no Diretório Central dos Estudantes da PUC-RS. Participou do Sindicato dos Bancários e contribuiu na fundação do Partido dos Trabalhadores e do PSTU. Já concorreu a 11 eleições para diferentes cargos. Segundo o candidato, o resumo da sua principal proposta é um chamado ao povo pobre e trabalhador a realizar uma rebelião para construir um governo socialista dos trabalhadores, baseados em conselhos populares. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti